A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveite mais a vida. Isso não é divertido? Vamos lá! Tome isso! Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Espere! Aquilo é... Eu prefiro isso! Olhe pra cima! Tome isso! Estilo fogo! Buracão majestoso! Lento demais! Eu prefiro isso! O que você está fazendo? Tome isso! Você não vai me derrotar ficando parado aí! Você não é decidido bastante! Tome isso! Estilo fogo! Estilo fogo! Buracão majestoso! Olhe pra cima! Tome isso! Tome isso! Venha com toda sua força! Menos que isso seria impediante! Olhe pra cima! Eu prefiro isso Você não é decidido o bastante Quero me tentar parar isso Não me diga que isso era o melhor que podia fazer O que você está fazendo com isso? Estilo fogo por acaso, majestoso Muito fraco Você errou Eu prefiro isso Você não é decidido o bastante Muito fraco Olhe pra cima Nove caudas Não, há nove caudas Ataque Estilo madeira Junte-se do homem de madeira Junte-se do homem de madeira Besta de caudas e Suzano Oh Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato Prepare-se pra lutar É por isso que eu nunca consegui Parar de lutar com você Ele não desiste Terei que dar o meu melhor Madara Hora de descobrir quem é mais forte Sua nove caudas Ou o meu mano de madeira 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 E agora o que vai fazer, Hashirama? Eu gosto das nossas batalhas, Hashirama Eu não quero lutar contra você Você é meu amigo Sempre cerco Por seu sentimentalismo Ou se sonhar De vez em quando Nada mal, Hashirama Mas isso ainda não acabou Conseguirá mais do que isso Tenho que me concentrar Não pensarei nada Além de derrotar a fera à minha frente É só isso que eu preciso fazer Mantenha calma, Hashirama Eu vou explodir o chão inteiro Veremos Sim, eu o impedi Souma Hashirama Eu vou explodir o chão inteiro Não me deixe escolha Arte sábia Estilo madeira As verdadeiras mil mãos Madara! Hasirama A A CIDADE NO BRASIL Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL